Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E a gente, galerinha do céu, tá aqui pra mais um vídeo E vocês sabem, edição do mês Tá aqui com o Rafaão já, pelo amor de Deus Recebi isso aqui, mano, há uns dois dias atrás Eu tô gravando agora, então me desculpe, pelo amor de Deus Vamos fazer um boxezinho, mas antes de mais nada Vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal Se tu ainda não for inscrito, que tem muito conteúdo Pelo amor de Deus, se inscreve, garai E, enfim, gente, estamos aqui pra mais um videozinho de Nerd ao Cubo Lembrando que tem cuponzinho Rafa Nunes Garante 30 reais na sua primeira assinatura Mano, corre, usa o cuponzinho do Rafa, pelo amor de Deus Aparecido aqui, basicamente, Rafa Nunes Tá na descrição também Aproveitando, segue eu no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, beleza? Fica dado o recadinho e os merchan, né? Agora, pessoal, vamos para o que interessa A nossa Nerd ao Cubo Mano, vamos lá Tema do mês Tchau! Uau! Nossa, The Mandalorian Veio mandaloriano Olha que coisa linda, mano Eu adoro as caixas Vamos lá Vamos lá Aqui, ó Março de 2023, ó É edição de março Pôster exclusivo Guia Nerd de outra galáxia Nerd indica com Resident Evil 4, né? Remake Mandalorian E Pokémon Ah, e uma coisa muito importante Cadê? Deixa eu ver Olha quem tá aqui de novo Tema Quem tá aqui, ó Rafa Nunes segue a gente do Instagram aí, ó Você tá maluco, mano Enfim, vou ler, mano Eu adoro ler Você tá maluco Além disso, obviamente Gente, gente Eu amei demais Essa camisa É old school Spider-Man old school, mano Vamos abrir agora aqui Porque pelo amor de Deus, mano Eu amo Homem-Aranha, né? O Miranha, velho Eu amo o Miranha, velho Vamos botar pra cá Galera, que coisa mais linda Gente do céu Mano Vocês tem noção? Olha que coisa linda mesmo Enfim, corti demais essa camiseta Assim, ó Na moral Linda 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 Ainda a gente tem aqui, ó Um bloquinho De anotações Do Batman And the Batman Ó Pra vocês verem, ó Bloquinho Beleza Eu gosto de fazer anotação Então, mano E é pequenininho Pra ficar em cima da mesa É muito bom Ainda temos uma Pera aí Deixa eu abrir aqui, ó Uma Pokébola Uma, literalmente Uma Pokébola Uma bolinha, ó, gente Ó Ó Uma bolinha, mano Ela não abre Deixa eu ver Não, ela não abre Mas deixa eu ver se ela quica Caiu no chão Parabéns, Rafael E ela não quica, mano Mas ela é uma bolinha muito bonita Pra botar de enfeite Gostei, mano Pokébola Literalmente Uma bolinha Ó Não é tão fofinha Mas é uma bolinha, mano Curtir Então esse é o nosso outro item Isso aqui eu gostei, mano Galerinha Bem embalado Vamos abrir Isso aqui Olha, não Tentem adivinhar, mano Tentem adivinhar O que que é isso aqui, gente Do Mario, tá ligado? Do Mario Cogumelo e tal, ó Bonitinho Galera Isso aqui simplesmente É um porta-caneta Galera Eu acho que eu entendi O que eles quiseram fazer, né Tipo, volta às aulas Tá ligado? Mês de março Eles botaram aqui, ó Bloquinho de anotação Porta-caneta Mano Aqui, ó Cê tá maluco Olha que coisa chavosa, mano Pra tá em cima da mesa Cê tá maluco Lindo demais, mano Lindo demais Eu boto aqui, ó Com meu bloquinho Cê tá maluco, mano GG Então, galera Esses foram os itens Deste mês Então, temos uma pokebola Bloco de anotações A nossa querida Caixinha Que é o nosso porta-caneta Do Mario, mano Vou dizer pra vocês Que eu curti todos os itens Ainda vem a revista Spoiler, mano Que eu curto Bagaraio Aqui, ó Isso aqui é um item De decoração, mano Eu tô fazendo Eu vou mostrar pra vocês O que eu tô fazendo Aqui no quarto, mano Só com as nerds É o cubo, tá ligado? Com esse cubo Lindo demais Do Mandaloriano, mano Cê tá maluco Enfim Vou deixar aqui Depois eu vou fazer Um negocinho Vai ser um vídeo exclusivo Só pra nerds O cubo Não vai ser abrindo A edição do mês Essa aqui, lembrando É a edição de março Inclusive a bolinha aqui, ó Mas O item mais bonito Na minha opinião Eu gostei bastante Da caderneta E disso aqui, ó Isso aqui pra mim Foi sensacional Tipo um kitzinho, tá ligado? Mas Mas Eu gostei demais Da camisa, galera Assim, ó Não tem, mano Essa camiseta aqui, ó Linda bagarai Ó, assim, ó Me ganhou, mano Me ganhou, na moral Camisa linda O nerd é o cubo Continua com essas camisas Eu descubro linda bagarai, mano Olha isso Enfim Vou cortar rapidinho Pra falar um pouco do site Então vem comigo Pessoal Estamos no site Da nerd é o cubo Lembrando que o Rafa Tem cuponzinho É só você digitar Aparecendo aqui Magicamente Rafa Nunes Garante 30 reais Na sua primeira assinatura Então para de dar molinho E vem pra nerd é o cubo, mano O serviço de assinatura nerd Mais gostoso do Brasil Aqui, ó Pra quem não sabe Vamos explicar aqui, ó Lendo o sitezinho Você já entra Mano Link na descrição, inclusive Ó O que é a nerd é o cubo? É uma caixa Surpresa recheada Com uma coleção De produtos geek Cuidadosamente selecionados E entregues na porta Da sua casa, mano Você recebe Camisetas Quadrinhos, livros, colecionáveis Quem viu as outras edições, mano Eu ganhei Hunter x Hunter Eu ganhei livro, mano Eu ganhei Colecionável Bonequinho Eu tenho Rick and Morty Que eu amo de paixão Todo mês vem uma coisa diferente Assim, ó Pra explodir cabeça, mano Eu sempre fico ansioso Isso é uma sensação muito boa, tá ligado? Então vem aqui, ó Camisetas Quadrinhos Livros Colecionáveis Itens de coração Acessórios E muito mais São diversos produtos Exclusivos e oficiais Das maiores franquias Do universo geek Enfim, mano Olha aqui, ó Livros, HQs Várias coisas, mano Você tá maluco? Uma que é a nossa Nerd ao Cubo, né? A partir de R$99,90 pro mês Lembrando que seu plano Quanto mais assinatura você fizer Mais barato fica Por exemplo Tem o mensal Trimestral Semestral E anual Olha ali, mano O preço Na moral Faz igual eu Mete o anual Que não vai se arrepender, mano É muito item de decoração Eu vou fazer um vídeo só mostrando, mano Seis meses assinando o Nerd ao Cubo Eu já recebi coisa bagarai Que ajudou muito no cenário aqui E vocês vão ver, mano Dá um toque assim, ó Lindo Mas enfim Vocês vão escolher aqui O tipo de camisa O tamanho Mano Botar o cupomzinho Rafa Nunes E GG Easy Galera Então vocês estão esperando o que, mano? Adquira agora a sua Nerd ao Cubo Com cupomzinho exclusivo Rafa Nunes Lembrando R$30,00 na sua primeira assinatura É bastante coisa, mano Eu não tive essa ajuda Mas você pode ter Então utiliza aí Me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes E mano Lembrando Eu vou fazer um vídeo só Com as coisas do meu cenário Da Nerd ao Cubo Que dá Calma só Vou dar uma enfeitada demais Valendo Então, gente Muito obrigado Deixa o like Valeu Falou E fui E fui